É o Rio Domingão, 27 graus, tamo no inverno, tá rolando um campeonato de skate aí, ó. O maior slide em fé, o maior slide com uma mão, com duas mãos e manobra mais cabreiro. Eu não tô participando porque eu tô com um... porque eu não sou apto pra esse tipo de esporte. Segundo que meu ombro tá doendo pra caralho. O que é isso? 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 Caralho! O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Não vai ficar muito mal.